É uma espécie de Robben, só que mais barato. O Nokia Air ganhou essa cartinha por ser um dos heróis do time na EFL Championship, a segunda divisão da Inglaterra. E cara, vale muito a pena, principalmente se tu usar um time francês ao redor dele. Ele é meia direita e chuta com a esquerda, ou seja, é cortar pra dentro e partir pro abraço. Embora o pace não seja alto, em game ele parece ter uns 8'5, sério. A agilidade também faz ele levar vantagem, muitas vezes contra os defensores. Uma cartinha de 8'6 de overall e bem barata. A estamina e a força física são dois pontos negativos, mas pelo preço e pelo que ele tem de bom, eu acho que sim, vale a pena dar uma testada nele. Pra mais jogadores bugados e baratos, se inscreve aí, tamo junto. E aí E aí E aí